Boa tarde a todos, obrigado pela presença lá na internet, obrigado pela Cinta Língua. Energias preparando o eclipse parcial na Lua, no próximo dia 16, 3, 70 e meio. Lembrando que a Lua rege as emoções, a cura do corpo emocional da humanidade, as águas do planeta, os oceananos, os mares, os rios, as cachoeiras, os vagos, todas as energias que estão ao nosso redor. Então, mês de julho é um mês muito forte, daí no outro final de semana, 20, 21, a mancada de energia que traz a irradiação e a possibilidade de nós escolhermos a luz e a paz. Então, vamos vibrar nesta irradiação e cocriar esse novo tempo de amor emocional, tá bom? Obrigado a todos pela presença. Fechando os olhos, nos concentrando em nossos corações, estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, que Deus abrace a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza e nossos planetários, membros da grande, grande e branca universal. Oferecemos as irradiações e vençamos nesses momentos a vitória da humanidade para que juntos possamos criar a paz. Bem-amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar nos membros em Vosso nome e servir a luz. Bem-amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos acoletários e membros da grande, grande e branca universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo para que se cumpra em nós o respeito aos nones humanos, o amor incondicional, a energia, a justiça e a igualdade, o caráter, a integridade e a luz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o bênçãos do homem humano e da nossa bem-amada Mãe Terra. E que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz planetária. Visualizemos, do centro do universo, em todos os azuis que descem, em volta de cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel. Na ponta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica, tem em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos, ao redor de nossos corpos, um grande arco-íris, azul, dorado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, que se expandem ao redor da humanidade. E vamos abrir nossos corações com um grande, sua rosa, na chama do amor, e radiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, água e hétero, aos reinos tridimensionais, terponentários, a todos os seres de luz. Invocamos, pelo poder, presença e bênção de todos os seres da paz universal, para que se compre em nós a vontade divina. Salvo todos os rentes, após a paz, aborrendo aos nossos pósseis da luz, e damos um consulado consciência para todos os rentes que formam através da fé, a energia crítica da precipitação, que, na luz da bem-aventurança, possais reencontrar a sintonia do equilíbrio, e ali manifestareis a energia que ancora o vosso propósito divino em nome da fé. Visualizeis, acima de vossas cabeças, um grande sol dourado, para que, através da vossa consciência, possa determinar o que este é o momento da nossa sabedoria, a uma comunhão da perfeição. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama dourada, para que todos se reorientem e tragam a energia da força motriz de um novo ciclo, através da determinação do amor e da pós plena, no equilíbrio, na maestria e na ascensão. Em nome dos vossos guias espirituais, salvo a consciência da força passa, morrendo aos vossos presos, parto pelo Deus solto na branca em vós. Amados filhos, eu lembro o El vos abençoa através de todos os seres da natureza, para que, nas bênçãos de fogo, caráquo aliéter, a humanidade resplandeça a chama da autocura. Visualizeis o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama verde e esmeralda, para que, na chama da fé, possa determinar que este é o momento do encontro sagrado. E, na luz do vosso propósito, readmitireis a sintonia que eleva a consciência e brinda a vida rumo à energia máxima do amor e da própria paz. Visualizeis todas as energias máximas de todos os reinos, mineral, vegetal, animal e luminal, transpassados na chama verde e esmeralda. Amor e luz, eu sou o Lenoel em vós. Amados filhos, eu, porém, vos abençoa através de todos os seres do sétimo ralho, para que, na luz da misericórdia e do amor compassivo do perdão, possais impulsionar as energias e determinam o novo amorescer. Através da foca de ação do novo caminho, manifestareis a chama que reorienta o propósito. Na luz da fé, manifestareis a chama da igualdade e, ali, reencontrareis o bálsamo maior que fomenta a sintonia do renascimento em ação. Visualizeis todos os inconscientes coletivos da humanidade, transpassados no poder da chama brilheta, para que todos os seres estejam diante do propósito da fé e readmitam a sintonia da onipotência de Deus. Amor e luz, eu sou o comandante. Amados filhos, visualizeis no alto e vossa cabeça, uma mensalca que se expande em nome da humanidade. A partir da sétima esfera de luz, todos os seres expressam a vida e manifestam através da igualdade, o equilíbrio, a maestria e a iluminação. Através do poder do vosso livre-arbítrio, abraçareis todas as grandes oportunidades de servir. E na chama que reafirma a sintonia única ao processo da consagração, manifestareis as energias de reequilíbrio através da coagulação de um novo tempo, de plenitude e abundância, saúde e autocura em nome da fé. Sabeis que, a partir de julho de 2019, a humanidade resfrega a própria história através da luz e da paz, do respeito aos olhos humanos e da integridade, da harmonia e do patamar maior que eleva a consciência e brinda a vida através do propósito maior que rememora a sintonia do renascimento e ação. Que possais, então, reafirmar o vosso poder, atingir as energias do propósito crítico da vossa revolução, renascer através da luz da vossa sabedoria, para que todos os seres se reorientem e espelhem a gloriedade maior da própria luz. Visualizeis na vossa frente pela terra na chama verde e da pura, durante a nova consciência da letra da transmutação em branco da paz, para que todos os seres reabsorbam a sintonia da transcendência que atravessa a chama que magnetiza todo o poder do amor incondicional em graça. Visualizeis na vossa chapa frontal, a luz da vizinhança, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. Toda a cidade de São Paulo, sem envolver a camada de luz, a luz da presença de todos os moradores, a espada universal, para todos os seres possíveis, com a camada de amor incondicional, o reino do amor eterno. Visualizeis na vossa chapa frontal, aumenta duas vezes o melhor no sentido de essa sala, a todos aqueles que têm recar a ventura, a todos aqueles que possuem hospitais, a todos aqueles que não têm o livro. A todos vêm espinhos mentais, espirituais e astrais, que tornam os corpos de um plano para as mãos da luz, para que todos possam reconhecer, através da chama do livro arbítrio, o poder máximo do renascimento e do equilíbrio indivíduo órgão. Amados discursos, nesse momento de mudanças, é a aproximação do próximo eclipse, no dia 16 de julho de 2019, que vos traz harmonizar nossos corpos emocionais, saudando a vida e manifestando as energias que engrandecem a alegria, protagonizareis as irradiações da fé e manifestareis o sentido que liberta, através do renascimento e do reconhecimento do vosso propósito, na chama do amor incondicional, que possais sempre reafirmar o vosso tempo. Na luz do amor incondicional, estareis cada vez mais próximos de vossos corações e ali reconhecereis que todos os seres são sagrados e deverão enaltecer o compromisso único do renascimento individual e proletário. Nos olhos seis do nosso chapa frontal, o grande patógeno dos velhos que melhoram os sentidos na sala, a todos aqueles que se escravam de ventilatura, a todos aqueles que se escravam de hospitais, a todos aqueles que não têm um leito, a todos os vinhos físicos, mentais, espirituais, astrais, que, por as esforças, são de um fardo da luz, para não ser resposta pela zona incondicional, a transmitação e ação. Amados discursos, nesse momento de transformações, escolhas que possais ser o aralto do longo tempo, o pilar que sustenta a chama da fé, a luz da consciência que determina um longo caminho, o princípio do amor-misericórdia que reconhece o poder da harmonia, a chama que celebra, a força que fomenta a energia do direcionamento de novos esforços, para que todos os seres, com seriedade, abracem a luz da sabedoria e ação. A irradiação do vosso coração é o propósito divino que traz o alento da fé. A luz do vosso potencial de igualar-vos com as irradiações de todos os seres é a energia que retorna no sagrado, manifestando o sentido que celebra a vida e a comunhão da unidade através da chama da perfeição. Amados que possais orar e, nas práticas e devocionais, invocar pela luz do amor incondicional, pela chama do perdão e do amor compassivo, pela luz da misericórdia e pela chama do reencontro sagrado, pela força que fomenta o sentido maior do amor e verdade e pela irradiação que traz o discernimento através da determinação do novo caminho. Nos princípios maiores da vossa fé, redimitireis o vosso poder, manifestareis o sentido que eleva a consciência e estareis aptos a servir as forças do vosso caminho interno com a vossa vitória na ascensão. A chama da paz vos pertence. A humanidade conclama por justiça e igualdade. Que possais reavaliar vossos novos esforços e permanecer cada vez mais próximos das energias do vosso coração. E ali reconhecereis que todos os seres despertam para um novo tempo de mudanças e precipitações, onde todos deverão revelar a energia que é a irradiação máxima do amor incondicional e na alquimia, devereis permanecer cada vez mais próximos do chamado único a vossa verdade absoluta em nome da fé. Amados filhos, nesse momento de mudanças e na preparação do próximo eclipse, que possais sustentar o silêncio, que possais em vossas práticas devocionais buscar as irradiações que são a expressão maior do vosso livre-arbítrio e que conclama toda a arte angélica a servir a irradiação da leveza e da suavidade, da alegria e da transformação através da energia máxima do amor incondicional em ação. Pois somente assim vivenciareis o vosso silêncio, reescutareis a chama do vosso poder e protagonizareis as energias do alento maior da vossa própria fé sustentada. Nesses momentos de transformações e ânguas, que possais ser aralcos, exemplos vivos, energias que trazem à tona a chama da determinação e através da energia maior do amor incondicional, estareis libertos. Saber-se que eclipse significa penumbra e é justamente no momento da ausência da luz que há uma dispensação crítica onde todos os seres da tradição universal trazem à luz do amor e da sabedoria, do discernimento e da iluminação a todos os reinos midores e a todos os seres encarnados na nossa bem-amada no interno. Para que todos se despertem e encontrem a energia que sustenta a força do amor, para que todos reconheçam as grandes oportunidades da vida e manifestem o sentido da igualdade para que na certeza do caminho da justiça todos possam permear a força do saber e na energia da autocrítica possam condicionemente determinar que através do ritmo do propósito da concentração reembalhareis vossas existências e reescrevereis a vossa nova história em nome da fé. A luz do propósito divino vos pertence. A chama do vosso coração é a energia que desperta. A luz do vosso poder é a irradiação que reconhece esse novo tempo, que possais então ancorar as energias que libertam vossos corpos físicos em torno dos trilhões passados, para que o eco-personalidade e o poder manipulativo sejam transmutados e para que todos os seres reconheçam a luz da perfeição, do amor incondicional e da alegria através da chama maior que permeia o amor compassivo e a misericórdia na energia do amor incondicional. O próximo eclipse trará a chama que sustenta a cura do corpo emocional da humanidade, força que traz agora a determinação do novo princípio, luz do poder que atinge as irradiações maiores da própria terra, que através da chama de vossos corações possais impulsionar a energia que desencadeia a irradiação do ilimitado e perceberais que vossas jornadas em vossa mente terra são reflexos com a vossa consciência, determinada pela energia maior do vosso propósito através da luz do próprio serpente. Hoje, na celebração a São Bento, na sintonia de todas as santidades e toda a energia da Igreja Católica, Apostólica Romana no vosso plano tridimensional através do vosso caridade gregoriano, que possais impulsionar a proteção e o poder a família e a glória, o trabalho e o reconhecimento da onipotência de Deus para que o sagrado se revele e para que a alquimia do amor possa vir à tona em todos os reinos que buscam a chama que sustenta a energia da resposta através da chama do espírito da fidelidade entre os homens na chama maior do amor inconstitucional e da própria paz individual e coletiva. A chama do vosso coração não é a sintonia que reafirma o compromisso com a fé. A luz do vosso poder é a energia que traz à tona a sintonia única ao poder crítico da iluminação. Amados filhos, que possais então orar e na chama de vossos corações contemplar a força na misericórdia através do amor compassivo, na liberdade de vossas energias do passado e vos relembrando que vivenciar o eterno agora é a chama que traz a salvaguarda da sintonia única no grande momento onde tudo se torna possível, todas as grandes oportunidades retornam no sagrado manifestando em vossas encarnações a chama maior da energia da plaleza mental através da força da vossa verdade em nome do equilíbrio e da paz na iluminação individual e planetária. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento e em nome do poder de todos os seres se ativou em vossas chápras das mãos para que possais abençoar e curar e fortalecer o caminho da vossa forma. Que possais colocar a vossa mão dentro dos vossos corações e a mão esquerda dentro da vossa mão direita. Em nome do poder de todos os seres se ativou em vossas chápras das mãos possais revelar a bondade reencontrar o princípio que traz o discernimento determinar que este é o tempo de mudanças para que todos os seres celebrem e comumem as energias do poder limitado através do chamamento único da precipitação, da transmutação do dívidor e da plenidade. Visualizei o estudo inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder da chama violeta dirigentes governamentais e líderes do Brasil e o preço do mundo milenio transpassados no poder da chama violeta. Que a energia crítica da alquimia para dar a força maior que cocria ao longo do tempo através da mudança e plenitude da saúde e do amor incondicional. Amados, as palavras não mais são necessárias. Esclarecemos mais uma vez nossas predisposições e que vocês sejam a reafirmar o vosso poder. Juntos, para selar este momento, oremos a grande invocação. No ponto de luz na mente de Deus que flua a luz das redes dos homens e que a luz desce a terra. No ponto de amor no coração de Deus flua a luz das corações dos homens que Cristo retorne à terra. No centro onde a vontade de Deus é reconhecida e o propósito guie as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conheçam e servem. No centro onde chamamos a raça dos homens se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz do amor e do poder restabeleça o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Amém. No fortalecimento de vossa verdade manifestareis o princípio da vitória. Na chama da bem-aventurança reencontrareis o sagrado. E no mergulho em vossos corações manifestareis as energias do sentido que celebra a comunhão do amor e o inconstitucional em essa. Amados todos, nós nos abençoamos e amamos e que através do vosso poder possais potencializar o sentido maior que ilumina o vosso grande despertar. Retiramos deste momento o medo universal que amou em vossos pés e que vos faz sustentar as energias de equilíbrio, maestria e ascensão. Amor e luz, eu sou o São José. Consagração da Árbio do Arcanjo Miguel. Vamos então respirar profundamente e visualizar que no centro do universo sobre esse imenso caudal de luz azul cobalte e azul prateada que nos envolve completamente na força da fé e da proteção. E dos quatro portais do templo de Arcanjo Miguel, a luz se irradia para os quatro pontos cadeais. Totalmente conectados com a chama azul, vamos irradiar esse caudal de luz através da planta de nossos pés que se projeta para o centro da mãe terra, impulsionando a força no brilho da vontade divina para o sul, norte, leste e oeste para todos serem abençoados pela força de proteção de Arcanjo Miguel. Pelo poder da planejante espada de luz azul cobalte de Arcanjo Miguel que será seccionada toda e qualquer imperfeição purificando e renovando células, pensamentos e ideias na manifestação e na concretização da perfeição. E pelo poder da estrela de cinco portas de luz azul prateada da legião de Miguel que a água que presente hábito todo o planeta Terra em consonância com fogo, terra e época seja hoje consagrada como instrumento de cura, libertação e força vital para que possamos cumprir as leis universais na preservação de toda a vida direcionando mente e coração a comunhão, a unidade entre todos os seres de todas as nações. Através da impotência e a presença de Arcanjo Miguel, da determinação da fé inabalável e ininterrupta, a unicidade com os reinos interdimensionais e interplanetários e na força da luz da grande lua central impulsiona a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na Terra até a vitória da ascensão. E que a pomba azul proteada da paz crística, da co-praternização máxima da unidade seja a nossa bandeira para que possamos cumprir com a vontade divina como guerreiros de Miguel a serviço da sétima esfera de luz. Que amado Arcanjo Miguel, que amado Mestre Manuel, pelas vossas irradiações de luz, que o elemento água aqui consagrado purifique e harmonize a nós e a todo o planeta Terra com as bênçãos do grande Conselho Cártico. Que assim seja. Visualizemos então ao redor desta sala sermos de luzes azul cobalto, azul brateado e azul turquesa na cháula da cura do corpo emocional de toda a humanidade que se expandem e se estendem nesta casa, em nossos lares, no Brasil e em todo o planeta Terra. Amém. Vamos irradiar o amor de nossos corações ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo de rabo aleta e aos reinos tridimensionais e planetários a todos os seres de luz. Oração de Cristo. Ó vós, entre sagra presença divina altíssima fonte e luta da vida, abençoado seja o vosso sagrado nome. Nós nos procedemos aos vossos pés. Nós rendemos ação de graças. Nós glorificamos vossa majestosa presença no universo porque vós sois eu sou o eu sou. Nós devolvemos ao poderoso pela força e poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível e invisível. seja feita a vossa vontade em nós agora. Deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente a face da terra através de todo o tempo e nos corações de todos que são abençoados e que estão em condições de viver esta graça. com vós altíssimo bem-amado elevamos nossos corações nossa visão e nossa consciência a vós. Deixai fluir a substância de vosso próprio ser em canal de nós de acordo com as nossas necessidades para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço. Digo perdão de nossas sanas versões a vossa lei de amor e harmonia para nós e para todas as pessoas bem como para as forças dos reinos alimentares e no reino da natureza. Dá-nos a nossa agora a vossa misericórdia com vossa força e vosso desejo queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início dos tempos. Não tememos mal ao mundo que está em volta de nós e dentro de nós. Não exponendo amor incondicional dar a que possa afelir e destruir ou roubar a beleza da vida. Vós sois a força e o poder enquanto adoramos o caminho da prestação de contas. Ó Pai da luz glorificar-nos o vosso próprio ser e mostrar-nos toda a glória como o começo participamos convosco antes que o mundo fosse feito. Assim seja. Selados para sempre na sétima chance aos tos e elohim envolvidos simbunantes na vida da chamatina de nossos corações na força no poder e a bênção de todos os seres da caridade universal nós vamos e enfrentamos os dias como paz filhos poderosos constradores da vida vitoriosos e mestres solitores das substâncias e mundos em geral. Isso aceitamos como realidade em nossas vidas agora. visualizemos ao redor de nossos corpos o círculo de luz azul dorado rosa branco verde rubí e o letra que se expande em uma granulidade. Bem amado Pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos servidos em nosso nome e servindo-nos. Bem amados seres presentes nossos guias espirituais e seres fundamentais na natureza irmãos sacroletários membros da grande grande branca universal que juntos no compromisso com a nossa verdade possamos ancorar a sintonia de um novo templo para que se compre em nós a energia que resplandece o poder e o propósito crítico da maestria e da ascensão. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes parlamentares do Brasil o Deus novo e da nossa bem amada Mãe Terra a transmutação do conflito da guerra do limite da dor e do sofrimento e que na preparação do próximo eclipse em 16 de julho de 2019 possamos estar próximos de nossos corações e de nossa verdade e do propósito da nossa alma. Visualizemos na nossa frente pela terra uma chama branca da paz ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos um círculo branco na chama da harmonia do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar três mãos se tornando aqui lentamente nessa então a todos novamente ligar com a presença o homem do internet gratidão pela sintonia então a preparação do eclipse vamos orar 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 e continuar orando sempre eu quero convidá-los a estar conosco nessas próximas atividades amanhã sexta-feira tem a pano retimia às 10 horas da manhã que é a dança circular meditativa em seguida o yoga do riso às 14 horas tem na energização na transmissão da grande humanidade na seda no sábado às 9h30 da manhã tem na energização às 10h nós vamos estar fazendo aquela vivência que nós fazemos uma vez por mês reverenciando a montanha sagrada de Arunachala que fica no sul da Índia que é um foco de luz também do mestre de Saint-Germain mas é o foco de luz de Ramana Maharajit que é esse grande ser que traz a sabedoria e a sintonia com o povo supremo da luz de Deus de todas as placas tectônicas que existem sobre o planeta todas elas se mexem a única que não se mexe é a que está embaixo de Arunachala e quem me deu essa informação foi a Bárbara Angu e a Marga Doutor Piores que são ativistas da paz da ONU que estiveram aqui com a gente em 2001 fazendo a consagração do Mastro da Paz que é esse Mastro aqui que a paz renoveça na Terra e acharam na internet escolheram uma pessoa no Brasil para representar o Brasil ser representado pelos trabalhos da paz mundial e para nós é uma honra estar lá nessa sintonia e aí nós gostaram tanto do nosso trabalho e voltaram em 2003 e fizeram mais quatro consagrações porque geralmente os Mastro da Paz tem só quatro placas quatro idiomas o nosso tem oito e vamos fazer mais uma celebração claro trabalhar com a gente mesmo nós vamos continuar trabalhando eternamente e até a Bárbara ligou também há dois dias atrás por conta dos avalos sísmicos da Mãe Terra mas enfim eu falo tudo junto mas acompanhamento porque a energia do plano de Deus é a gente todos juntos na energia das frequências maiores então uma vez por mês a gente faz esse ritual reverenciando a Lunachala que é a montanha onde em fevereiro de 2014 vem o raio de luz do plano espiritual para dois lugares ao mesmo tempo uma Uchasta que a gente já conhece bastante e a Lunachala que nós tivemos algumas vezes e ali é um lugar fixo é um lugar muito forte de iluminação e nós distribuímos nesse ritual o Vibut que a Cesa Sagrada que nós trazemos do templo todo feito em ouro lá no sul da mídia de Lach e é uma energia realmente fantástica é um ritual hidrativo depois a gente vai ter vivências com a sua filha de Deus nas bênçãos da Mãe Maria e na energia da Kababa e daqui um pouquinho você fala eu quero falar um pouquinho sobre a energia do Mastro da Paz que é tão importante a Paz representa seja bem representada pela Pax em vários locais da Vitor da Mãe Terra a ONU tem vários projetos com adolescentes onde eles fazem vários programas em universidades no Brasil e fora do Brasil com pessoas que têm o perfil de ativistas da Paz ou que estejam nessa energia nessa força e eles fazem fóruns onde os adolescentes cada um defende um país e os assuntos atuais que a gente está vivendo em abril a minha sobrinha Nicole que já participa desde há quatro anos já participa dessas interações da ONU ela participou de um evento que foi escolas do Brasil inteiro no Rio de Janeiro justamente falando sobre a energia da Inglaterra do Brexit você devia sair ficar aqui então é incrível como eles têm a preocupação dessa energia através da força maior da luz agora a minha sobrinha Nicole está lá nos Estados Unidos fazendo um curso numa universidade ligado à ONU de três semanas junto com outras crianças e adolescentes que são pessoas de visão pessoas que querem criar a paz que querem manifestar a paz a paz e é incrível como tudo é sincronizado né e aí que eu gostaria que vocês que têm adolescência em casa e da família e amigos que pudessem estar também falando sobre essa energia de paz e discutir os assuntos globais porque é isso que eles estão fazendo lá agora eles estão discutindo as decisões do Nissan Trump estão decidindo as decisões de todos os países do Brasil que estão passando por essa grande transformação do Irã né a energia de todos os países que acreditam na guerra e também a ideia da ONU o foco da ONU é ver quais são as ideias dos adolescentes para curar os problemas que eles enxergam o que eles fariam se eles estivessem no lugar dessas pessoas então é barro isso já acontece há muitos anos e quis Deus que graças a Deus aqui na energia da minha família biológica continuando a energia da força da Pax do Bernardo e do Mestre de São Germen a gente pode estar sempre sabendo o que está acontecendo a nível mundial e participando de alguma forma para fazer a diferença e escolher então eu queria propor para a nossa família Pax também pensarmos quais seriam as mudanças rápidas eficientes que a gente gostaria de ver qual é o momento que a gente está vivendo para onde nós queremos chegar e nós vivemos um processo de mudanças assim drásticas nós tivemos vários terremotos na Califórnia na semana passada foram 634 mas é normal morreu na hora nos anos no ano de São Francisco até 5.8 na escala rítmica é normal treme a casa mas é tudo feito de madeira exatamente por isso sabe aquela história balança mas não cai cai tudo para tremer mas não acontece nada ninguém é ferido nada disso quer dizer então a terra está expurgando a energia negativa que nós seres humanos através do nosso poder de manipulação acabamos abusando dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico e aí tem terremoto aí tem maremoto aí estão preparando estão esperando mais um furacão em New Orleans nas próximas horas lembra do furacão Katrina que teve em 2005 quando passou o furacão a Oprah o íntimo que eu admiro muito que eu amo e rezo sempre que é uma mulher inspirada foi a primeira pessoa a voar para New Orleans junto com todo o pessoal que na época patrocinava o programa dela em televisão e reconstruir a cidade e o pessoal do governo que estava lá na época só pisou em New Orleans seis meses depois depois que ele não tinha construído casas ecológicas o Brad Pitt fez várias casas ecológicas outras pessoas importantes os outros não famosos enfim as pessoas que têm condição se unem quem não tem condição reza mas a gente tem que fazer alguma coisa então eu queria propor nós aqui no Brasil conversarmos mais sobre o momento que a gente está vivendo porque se todo mundo ficar sentado esperando alguém fazer vai continuar sentado esperando alguém fazer então e daí nós teríamos para mudar esse nosso perfil esse nosso momento no nível de Brasil e de mundo a Bárbara ligou há dois dias atrás a mesma Bárbara que fez a consagração do Março da Paz ela não está entrando ao vivo porque a gente falou aqui nas transmissões enfim mas ela está ligada a gente se fala com frequência e ela está justamente dizendo da urgência e do momento que a gente está vivendo para rezar para todos os dirigentes governamentais de todos os países porque todo mundo comunga a mesma sintonia de luz ou vai sempre ter um ou dois que distoram mas acabam afundando mais um monte de gente que não tem nada a ver com a história através de guerra através de conflito então só para encerrar vamos vibrar luz vibrar paz tá na terça-feira é o dia do eclipse a pátria está fechada mais para frente a gente passa mais informações final de semana que vem dia 20 é um dia muito importante de acordo com a profissia do nosso amado Chico Xavier que a humanidade olha para paz e cria paz também 50 anos que o homem pisou na lua então vamos aguardar o que a NASA e o outro cientista vão liberar através de informações e é isso Jânia tem que falar alguma coisa da vivência de sábado? então só lembrando que nesse sábado a gente vai acabar com esse mês hebraico que é regido pela lua e é um mês de cura e esse mês começou já há uns dias e é uma energia muito forte porque nesse mês a gente tem o chabatim raspa e raspa no curador muita gente conhece já ouviu falar e é uma energia onde a gente pode verdadeiramente aproveitar este momento este mês como eu sempre digo a cada mês nós temos um tipo de radiação um tipo de força penetrando o planeta cada signo cada planeta que atua em cada mês traz um direcionamento não importa de que signo nós somos importa que todos nós recebemos essas vibrações então este é um mês para curar então a gente vai trabalhar muito sábado nisso na cura e a gente está aí com a equipe se chegando nós precisamos curar o nosso emocional e nós temos ferramentas também na cabala como em todas as tradições nós temos ferramentas que nos auxiliam a ativar essa energia de cura em nós então esse é o propósito do trabalho da cabala nesse próximo sábado e também do trabalho de mãe Maria mais do que nunca a gente vai trabalhar perdão, misericórdia compaixão porque é isso que é necessário para que a gente possa também transformar o nosso emocional sem perdão como é que a gente transforma esse emocional sem compreensão que é o que é compaixão nada mais é do que compreensão como é que a gente transforma tudo isso isso é misericórdia que é o tempo o tempo está se escutando então a gente possa utilizar esse tempo para fazer esse trabalho então eu convido vocês a estarem aqui depois do ritual maravilhoso de Anunachama e compartilhar essa energia maravilhosa de cura e de perdão compaixão misericórdia para que a gente possa verdadeiramente passar por esse eclipse não só nós mas toda a humanidade em muito com muito equilíbrio com muita força transformando tudo isso para que a gente possa viver em paz é isso obrigada querida quero apresentar para vocês o meu cliente que está integrando aqui a equipe da Paz pode ir por favor tem que sentar para falar que a gente está transmitindo a vida se não obrigada por estar com a gente obrigada eu te agradeço boa tarde família Pax eu sou o Cardoso Júnior e estou em volta aqui na Pax oferecendo massagens terapêuticas energéticas relaxantes com terapias florais auriculoterapia que é uma terapia auricular como se fosse uma acupuntura só que sem agulha e também uma novidade na casa que é o mocha bustão que é o trabalho de mocha que é uma acupuntura térmica bem gostosa e também um tarô terapêutico com uma abordagem diferenciada e é isso estamos aqui para a cura da humanidade da paz obrigada bem-vindo novamente então obrigada a vocês pela presença gratidão namastê família Pax